Olá pessoal, bem-nos a mais um vídeo, nós vamos até o downtown de Daurantes, uma prova que é organizada sempre nas frentes da cidade, eu não vou correr, estou lesionado, mas o Kiko, o Marco, o Santiago, o doutor da malta, vai correr, vamos lá ter com eles, e passar um dia com a malta, já que não podemos correr, aproveitamos e estamos com a malta, fico por aí. Tudo um nível de profissionalismo, o Paulito, cheio de confiança, já tudo aberto. Depois de bike para baixo, deixa a instante, está aqui o teu carro só. É o World Cup, já te inscreveste? Não. Então. Não está aí, aqui o grato está fechado, vai abrir uma e meia. Esquipo as inscrições, entretanto talvez de tuar a Qualc, mas fazer a Qualc sem fitas, nada. É um saltinho, grande, grande salto. É como aqui um pássaro, mano. A merda está sempre contigo. Tá. E o Branco? Você vai correr? Eu vou andar. Correr ali em frente, vou andar. Velho, mostra-te o doutor. Salto gigante aqui. Marco, fazes este salto. Não. Não tem escapatória. Escapatória, tens que fazer. Não há vídeo meu que tu na aparência de volta da bicicleta. É impressionante, é impressionante. Eu sou a minha minha última. Vou só dar aqui uma bolinha. Há gás compreendem um gás, não é? Olha, olha. Mostra lá o que has ido para mim. Mostra lá, o que has ido para mim. Os gás é que se sabem. Quer dê-lhe? Quer dê-lhe? Toma! É bem fresca, fresca ou é? É bem fresca, fresca ou é? É bem fresca. Olha, 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 olha. AAAAAAAA! Tu andas bruto! Tu andas bruto! NÃO! Por que é que não andas um piso? Pá, é vida! Por que é que não andas um piso? Não se pode ter tudo, não é? Não se pode ter tudo o quê? Não andas um piso porquê? Vai, Dade, chega-te lá, tu espera em baixo para uma mini, vá. NÃO! Olha, 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 o que é que tu vens aqui fazer? O que é que tu vens aqui fazer? Você é daqui da Brantes. Vens aqui fazer o quê? As meninas aqui são alimentadas a quê? É leite de cabra. Foda-se. Então, e tu vens aqui fazer o quê? Oi, estou? Conta a Jeta. Conta a Jeta, o que vens aqui fazer? Vai, amor. Ah, já sei. É o costume, não é? É o costume. Vens aqui. Hoje temos aqui um suíço. Um suíço lá da Suíça. É pano leio, não é possível. Pano o cu, pá. Bora, puto! Anda, velho, puxa por ti, caralho! Bora, Maritas! Puxem! Foda-se. O zeladinho. Vem, uma lamidela da casa. Tá lá, tá lá. Tô tudo morto. Uma lamidelazinha. Isto é só cabal. Ai, Jesus! Bora! Porquê que o gajo perdeu? Perdeu-se... Aquele rabo vai buscar ali abaixo. Cuidado! É, sério, não pegas a senhora. Bora, puto! Bora! Na quina, puto! Na quina! Na quina! Ora isso! Olha! Ande, ande! O que é que é, maquina? Queres a parecer? Ya. Queres? Queres? Estás mesmo crazy. O que é isso? Opa, ainda não apagaste a... Ainda não apagaste a respetiva! A respetiva! Olha! O que é que passou o coto? Parti a corrente a arrancar. Então, e... A desculpa da corrente, não é? Pronta, pá. Então, como correu? Ah, bem. Fui bem? Foi. Gostaste? Gostei. Para continuar? Sim. Não há nada. Mas pergunto, cansou muito. Cansou muito? Não tens cansa, não é, puto? É descer mais cansa. É? É descer mais cansa. Pois é. Mas aqui, um recém-chegado ao Downhill. Quereira que tu tens, diz lá. Quinze. Quinze. E muito por dar. Muito para dar ainda. Fora puto. Fora Paulito! Anda velho! Para a Swiss Nerd! Fora Maritain! Para Lula! Não! Não! Como é que correu? Só a urinha. Ganhaste. Ganhou. Ganhou. Só vi ali outro. Encavou pelo menos três na qualificação. Três gás. Ora já! Três gás e uma gás. Não dê-te e três gás. Mas vens parada. Ai, é? Tem de treinar. Se eu soubesse, é uma bola. Queres vincar com a minha bola? Não, não. Tenho já. Ah, bem. Então. E é maior que essa. Não tem muito. É uma bola. Tens um patrocínio. Não tem muito. É um patrocínio. Não tem muito. Não tem muito. É um patrocínio. Oé. Vai lá aos caras dando bola. Bora, bora, lá. Diga a bola. E vou recitar os nomes que se dirigem aqui ao cartão de cidadão, punidos do seu cartão de cidadão. Olha, temos aqui um youtuber Diogo a aproveitar-se as nossas misérias. Em segundo lugar, o vice-presidente João... Suíço de merda! Em segundo lugar, o dorsal 208, Marco Torcheira. Em primeiro lugar, o dorsal número 91, Hugo Maçã. E os velhos! O dorsal da primeira. Terceira idade! Vai aí! Terceira idade de Nova Juca! Normalmente, Manuel João Atos, presidente da Câmara. Exato! Em segundo lugar, o dorsal da primeira. Terceira idade! Chamem o lar! Terceira idade de Nova Juca! Slisted a uma colonna! E aqui está o capital de Guadalhaus nesta quarta, média, antiga, antiga... ...e quinta, né? Car торm essa aqui. Terceira idade de Nova Juca! É o capital tipo de nóndirades da espera! Ele terá uma polona nesse pedaço pra quê? Muita! Como é? É legal! O que é que já está na bata? O que é que você está na bata? O que é que já está na bata? Então malto hoje acabamos de ouvir de maneira diferente, aquilo fica sem bateria nas máquinas, teve que ser gravado hoje já a preparar a edição e espero que tenham gostado deste vídeo e subscreva o canal para mais vídeos que aí vêm também